A água do segundo enxágue, eu guardo para fazer o primeiro enxágue do segundo tingimento, tá? Porque no primeiro enxágue sempre sai um monte de tinta e não tem porquê ser numa água limpinha. Claro que aqui eu estou falando que eu estou usando o mesmo corante para fazer todos esses tingimentos, tá? Mas eu uso então essa água do segundo enxágue do primeiro tingimento para enxaguar, para fazer o primeiro enxágue do segundo tingimento. E assim por diante, então a água do terceiro enxágue do primeiro tingimento vai para o segundo enxágue do segundo tingimento. E assim eu não preciso pegar sempre água limpa para tudo, tá? Porque quando a fibra ainda está carregada não tem porquê enxaguar na água limpa. Uma água levemente sujinha de um outro enxágue já tira bastante cor, já vai tirar bastante cor ali no enxágue do segundo tingimento. E assim eu vou fazer, tá? E assim eu vou fazer, tá?